Frente a frente é nós, a todo momento Pra vencer na vida tem que correr, ter talento Inveja jamais, nada de ninguém Vê se segue reto sempre no trilho do trem Nada vai mudar, nada está mudado Geral só abraça quem já está abraçado Eu encomendei vários arsenais Pra deixar a fortuna e a família na moral Eu encomendei vários arsenais Pra deixar a fortuna e a família na moral Frente a frente é nós, a todo momento Pra vencer na vida tem que correr, ter talento Inveja jamais, nada de ninguém Vê se segue reto sempre no trilho do trem Nada vai mudar, nada está mudado Geral só abraça quem já está abraçado Eu encomendei vários arsenais Pra deixar a fortuna e a família na moral Eu encomendei vários arsenais Pra deixar a fortuna e a família na moral Fiquei fortuna, tô chapadona DJ Brenin, mostra quem manda Fiquei fortuna, tô chapadona DJ Brenin, mostra quem manda Fiquei fortuna, tô chapadona DJ Brenin, mostra quem manda Eu encomendei vários arsenal Pra deixar fortuna e a família na moral Eu encomendei vários arsenal Pra deixar fortuna e a família na moral Frente a frente é nós, a todo momento Pra vencer na vida tem que correr, ter talento Inveja jamais, nada de ninguém Vê se segue reto sempre no trilho do trem Nada vai mudar, nada está mudado Geral só abraça quem já está abraçado Eu encomendei vários arsenal Pra deixar fortuna e a família na moral Eu encomendei vários arsenal Pra deixar fortuna e a família na moral Fiquei fortuna, tô chapadona DJ Brenin, mostra quem manda Fiquei fortuna, tô chapadona DJ Brenin, mostra quem manda Fiquei fortuna, tô chapadona DJ Brenin, mostra quem manda Fiquei fortuna, tô chapadona DJ Brenin, mostra quem manda